Bem, internautas, inaugura-se hoje na Rua Teixeira de Freitas mais uma franquia da marca Ortobon. Colchões que realmente são conhecidas em todo o Brasil. Estamos aqui com o Diego Martins, que representa a empresa. Diego, em que consiste essa nova loja que se abre em Medeiros Neto da Ortobon? A empresa entende que a cidade de Medeiros Neto carecia de produtos de qualidade, como a loja oferece hoje aqui. São produtos exclusivos, a gente vem falando muito sobre isso, que é um produto de primeira qualidade. A empresa é uma empresa séria, com mais de 50 anos de mercado. Então, tudo isso faz com que Medeiros Neto cresça ainda mais. Agora, o que caracteriza realmente os colchões da Ortobon? O grande diferencial do nosso produto é que a empresa sempre prezou pela qualidade de sono. O nosso slogan é um terço da sua vida você passa sobre ele. A empresa entende que a qualidade de sono influencia na qualidade de vida. Então, é justamente com esse propósito que trazemos esse empreendimento para a cidade. No Brasil hoje, como é que está a demanda dos colchões da Ortobon? Olha, só para você ter uma ideia, hoje, lojas exclusivas como essa, a gente tem mais de 2.500 espalhadas pelo país. Então, isso já mostra a necessidade que o país tem de produtos de qualidade. Aqui em Medeiros Neto, como é que foi a receptividade dos colchões? Muito boa. Hoje a gente está inaugurando a loja, é claro que já foi inaugurada efetivamente, mas o fluxo foi muito grande. Foi muitas pessoas que vieram nos procurar, justamente pela necessidade de um produto diferenciado como é o nosso. Está feliz então? Feliz demais. Ok. Gil Batista, medeirosnet.com